Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Johnny Zero. Eu vou mostrar pra vocês aonde tá na localização da... Não é um desafio, né? Da... Da segunda fase do Rei do Fogo. Porque não tem lá os desafios igual do Rei do Gelo. Você tem que pegar no mapa. As chaves pra ir liberando os cadeados dele. Achei bem interessante. Pelo que eu fiquei sabendo, tá aqui. Dentro do castelo do Rei do Gelo. Se você não me atira, eu não ia te matar. É só você vir e fazer a missão. Pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal tá aqui, ó. Em cima dessa... Pegar a arma, né? Aqui, ó. Procurar. Tá vendo a chave? Então é só pegar... E já elimina o gelo no corpo dele, viu? Maneiro isso. É isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal pra ajudar aí. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL